Atlético Bragantino, eu acho que para o torcedor do Atlético sempre vai ter um significado especial, né? Porque é a mesma coisa se o Atlético reencontrar, por exemplo, o Júnior Barranquilha, ou se, por exemplo, em algum momento o Atlético ver o ressurgimento do São Caetano e ter um reencontro. Quando você tem um título conquistado contra um time específico, cara, aquilo tem um significado muito, muito forte dentro da história do clube. E esse projeto Bragantino, Red Bull, que é um projeto recente e tudo mais, foi o último grande título que o Atlético teve na sua história, né? Foi 20 de novembro de 2021, no estádio icônico, como estádio centenário de Montevidiel, e, cara, um dia muito marcante para muitos e muitos e muitos e muitos e muitos atleticanos. Aquele gol do Nicão, a vitória, que acabou nem sendo um jogo tão movimentado. O Atlético, eu acho que conseguiu controlar bem a partida, mas acho que marcou naquele momento. Um Atlético muito copeiro, um Atlético muito forte, um Atlético muito, assim, que conseguia competir com menos, um Atlético muito significativo para a história do clube. Acho que 2021 foi um ano até surpreendente para a maioria dos torcedores, porque ninguém imaginava que naquele cenário o Atlético sairia campeão. Acabou que as coisas deram certo, né? Ai, memórias boas, a parte daquela tarde muito quente em Montevidiel, quem estava lá sabe, vamos trazer aqui 10 pontos sobre um Atlético Bragantino com bem menos glamour, né? Daqui a pouco a gente vai ter um encontro na Copa do Brasil, que aí sim vai ser um jogo muito significativo também para a sequência da temporada do Atlético, mas aquele glamour igual foi 2021 vai ser difícil existir em outro Atlético e Bragantino, pelo menos nos próximos anos. Ponto de número 1, o segundo tempo contra o Serro, que foi um momento onde o Atlético melhorou no jogo e melhorou consideravelmente, mostra que o time Atlético pode ser uma equipe melhor. Eu acho que, assim, é o início de um trabalho, e no início de um trabalho a gente precisa ter cautela, mas eu acho que a gente precisa se apegar aos sinais que já existem. E dentro de tudo que o Martim Varini tem de desafio para fazer esse Atlético virar um coletivo forte, virar uma equipe mais competitiva do que ela é hoje, eu acho que os pequenos sinais, eles têm algum poder, eles têm algum significado. E que o Atlético se apegue a um momento que consegue empurrar o adversário para trás, consegue ter a bola, consegue controlar o jogo, consegue levar perigo, produzir chances de perigo. Para repetir a dose contra o Bragantino, né? Se o Atlético tem a partida que fez contra o Serro no segundo tempo, nessa tarde lá na BBC, de tarde e noite, acho que o Atlético tem boa chance de ganhar o jogo. Número 2, o Atlético não pode perder interesse no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, nesse momento, o Atlético em o oitavo lugar é aquilo. A gente sabe que ficar perto do G6 é muito importante, são quatro pontos do Fortaleza, se eu não me engano. Aceitar despencar no Campeonato Brasileiro, independente do que aconteça nas Copas, é no mínimo irresponsável. A gente sabe que a maneira de se classificar, nem que seja por uma pré-Libertadores, da melhor maneira possível, é via Campeonato Brasileiro. Então, muita atenção, acho que o jogo tem uma importância muito grande nesse sentido. Número 3, o Atlético de Martim Varini está sendo construído a cada minuto em campo. Foi o que eu falei dos sinais. O Atlético vai crescer, o Atlético vai melhorar, o Atlético do Varini vai se solidificar. E a gente vai vendo isso aos poucos. Entenda que a gente está vivendo, não vou nem falar uma pré-temporada, mas o início de trabalho, num momento onde a gente já tinha que ter um trabalho sólido o bastante para falar que, cara, o Atlético já era para ter um time pronto e ainda não tem. Então, que o Varini tenha tempo e que o tempo que ele tenha também seja útil para ir dando essa cara para a equipe. Número 4, a lateral direita do Atlético hoje. É um problema sem solução. O Madson não vai passar a jogar bola do nada e, aparentemente, o Leo Godoy também não vai passar a jogar bola do nada. Quem vai assumir a lateral direita do Atlético? O Ataíde, a comissão técnica, eu não cogito. Improvisar o Eric, como já foi improvisado em outros momentos? Buscar alguma contratação? Contratar para qualquer setor está bem difícil. Então, assim, é um sentimento ali que... Ai, a lateral direita do Atlético é um cenário complicado. Sem Thiago Heleno, muito provável que a gente tenha Matheus Gamarra, né? Thiago Heleno e Fernandinho suspensos nesse jogo. Gamarra é um zagueiro de mais mobilidade para enfrentar um ataque de muita mobilidade. Ou seja, o Matheus Gamarra é um zagueiro que eu acho que encaixa mais nesse tipo de jogo. Um ataque com Borbas, com Sacha, com Mosqueira, com Vitinho, com Elinho. É um ataque que você está se movimentando o tempo inteiro. É um ataque muito intenso. O Thiago Heleno é um defensor de área. O Thiago Heleno é um rebatedor. O encaixe de jogo do Thiago Heleno não tem nada a ver com o encaixe de jogo do ataque do Bragantino. Então, nem vou falar que eu estou comemorando a ausência do Thiago Heleno, mas é importante a gente entender esses cenários. Número 6. O crescimento do Eric é uma grande notícia para o Martim Varini. Os dois jogos que o Varini treinou o Atlético, o Eric acabou indo muito bem. Eu acho que isso é indiscutível. Os dois jogos que o Varini treinou o Atlético, o Eric deu uma boa resposta para um jogador que vinha entregando muito pouco. E o Eric joga numa posição vital, que é esse primeiro volante. Então, assim, que o Eric continue crescendo, que eu não quero uma temporada fantástica do Eric. Eu só não quero uma temporada que o Eric seja um problema. Se o Eric não for um problema, como vinha sendo, cara, já é gigante ali para o Martim Varini. Número 7. Um desafio para o Atlético é botar mais o Zapeli no jogo. Cara, assim, o que eu recebo de corneta por comentar qualquer coisa sobre o Zapeli, mas beleza. Eu acho que o Atlético tem que encontrar mais o Zapeli. Acho que o Zapeli é uma peça importante para você ter espaço de aceleração. É uma peça importante para você ter espaço mais criativo. sabe? Então, não adianta você esperar que o Zapeli vai pegar essa bola no pé do zagueiro. Não vai. É um desafio do Atlético encontrar o Zapeli nesse passe de quebrada de linha para a gente ter esse cenário mais criativo. E é importante também o Zapeli, quando essa bola chegar, fazer o jogo acontecer. Então, assim, os dois lados precisam colaborar. Número 8. Canobi hoje é a principal peça do sistema ofensivo do Atlético. E eu pensei muito em trazer esse ponto aqui, mas o Canobi hoje é um protagonista do Atlético. Eu acho que ninguém tem dúvida. Um jogador de seleção, um jogador que foi convocado para as principais competições recentes que a seleção uruguaia disputou, e um jogador que vem entregando muito com a camisa do Atlético. Já são 11 participações em gol na temporada. Isso só as diretas e as indiretas já passam de 15. É um jogador que conseguiu trazer a efetividade para o jogo dele, que era o que faltava. E mesmo com as limitações, vem sendo um cara que ajuda muito contar a história do jogo do Atlético. A bola passa muito pelo Canobi e muito jogo acontece a partir do Canobi. Então, assim, hoje eu não consigo ver o time do Atlético sem o Canobi. E sem o Canobi numa posição especial dentro do cenário. Por isso que eu quero que o Canobi jogue num corredor interno, porque acho que favorece o jogo dele e o jogo dele precisa ser favorecido. O ponto de número 9 tem muito a ver com o ponto de número 8, que é, independente de Canobi, o Atlético não pode abrir mão de Julimar, que também é uma das principais peças do Atlético. Um jogador com a força física do Julimar, com a explosão do Julimar, com o direcionamento para o gol do Julimar. Um negócio que eu gosto muito de Julimar, cara, ele pode acertar a jogada, ele pode errar a jogada, mas ele mira o gol. Um jogador que vem entregando tanto, seja associando, seja gerando situações de gol, ou mesmo finalizando. Cara, como é que você vai abrir mão desse cara? Como é que você vai abrir mão desse cara? Muito pelo contrário, você tem que potencializar esse cara. O Atlético tem que criar cenários que o Julimar está num contra um ali, contra a defesa adversária. Nesses cenários, ele vai deitar e rolar. Ele vai deitar e rolar. Número 10, Mastriani sonhava com um técnico que fizesse a bola chegar nele. Cuca não conseguiu fazer, o Osório menos ainda. Mastriani tem números incríveis em um time que jogou pouquíssimo para ele. E a gente sabe que o centroavante precisa dessa colaboração do coletivo. Agora, com um Atlético que parece mais organizado e com uma produção ofensiva maior, acho que o Mastriani vai ser um dos maiores beneficiados. Beleza, rapaziada? Seguinte, que até é o patrocinador oficial do canal. Lá por volta de 3 e meia, 4 horas, a gente está começando a live do jogo. Eu espero vocês para estar aqui comigo trocando uma belíssima ideia. Tamo junto. Forte abraço. Era aérea. Tchau, tchau. Tchau, tchau.